Música O-san na mga players harapte in Miracle Fruit Juice warm up na mo O paliyaw ko sa mga bata Mga bata paliyaw mo mga bata pakilid mo mga bata mag warm up na mga players Pagkwilid mo mga bata Ainda a biga sim, se eu não puder, para eu pôr o que você está com os t-shirts. Pelo menos, para eu pôr o que você está com os t-shirts, para eu pôr o número. Para eu pôr o número, para eu pôr o número. Salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.